Fala galerinha, beleza? Hoje eu quero tá mostrando aqui pra vocês aqui o carregadorzinho de bateria que eu acabei fazendo aqui, meio improvisado. Transformadorzinho eu tinha um aqui em casa aqui. Ele é 12 mais 12, entrada 110 e 220. Então ele tem duas bobas de saída 12 mais 12. Acabei aproveitando ele, se eu não me engano esse daqui é de 1 ampere ou 2. Ele é bem fraquinho, tá? É com uma carga bem lenta aí. Se você tiver em casa aí um transformador mais forte, quanto maior o transformador mais amperagem ele tiver, corrente, né? O poder de corrente ele já vai ficar melhor. Esse meu aqui é mais fraquinho é pra dar uma carga mais lenta aí. Vou mostrar pra vocês aí o que que foi feito aqui. Eu liguei as duas bobinas de saída em paralelo, né? Vou mostrar pra vocês no papel depois. Entrando numa ponte retificadora de diodos, até aqui a corrente alternada. Aqui sai daí o positivo e do outro lado aqui sai negativo. Passa por essa essa bateria aqui de esse conjunto aqui de capacitores, né? Eu coloquei quatro capacitors de mil microfáldes cada um, 63 volts. O negativo sai direto daí. O positivo eu passei ele por esse resistor aqui pra dar uma queda de de corrente, né? Se der algum BO, algum problema ele esquenta o resistor e acaba não queimando a a ponte de diodo daí, né? Esse resistor aqui era de um eu tinha comprado de um tipo que era do bico injetor dele, ele é 3 ohms se não me engano esse aqui é 10 watts ou alguma coisa assim, tá? Ele chega, se ele tiver algum BO, ele chega a esquentar aqui e acaba não queimando o resto da... ou até se a bateria estiver muito descarregada, né? ele acaba puxando muita corrente acaba esquentando o resistor e ele não força o resto do sistema a ventoinha, né? pra refrigerar e eu tinha esse gabinetezinho de fonte de computador aqui bem bonitinho tá? Bem inteirinho acabei utilizando ele coloquei o... rebitei o transformador ali vou tá explicando pra vocês no papel aí como é que... que eu fiz a montagem então galera, eu não sou muito bom em desenho não, mas vou mostrar pra vocês aqui como é que é o... a ligação que foi feita de menos que esse aqui é o meu transformador, o primário dele aqui seria o zero volts, né? o neutro aqui seria o... o meio que o... vai ligar o 110 e aqui no segundo é o 220 então ligando esse com esse é 220 e esse com esse é 110 ligação ele vai ter dois enrolamentos no secundário dele seria de 12 volts aqui que eu fiz, eu liguei os dois em paralelo ligando esse com esse e esse com esse em paralelo juntando 12 volts dobrando a corrente no caso, né? se fosse em série seria ligação a esses dois aqui e saia essas duas pontas aqui sairia 24 volts mas como é que eu preciso de 12, né? então o que que eu fiz? essa saída aqui ela é a saída alternada ela tem a senoide assim, né? então o que que acontece? a gente tem que colocar um... uma ponte de diodo pra retificar essa energia pra separar o positivo do negativo porque na senoide é assim ora ela é positiva no meio aqui é zero e aqui é for... negativo né? energia negativa então aqui o diodo ele conduz sempre só pra um lado o lado da seta, né? entrando energia aqui aqui, quer dizer entrando energia aqui no meio quando for positivo ele sempre vai passar pra cá e quando é negativo ele vai conduzir ao contrário, né? então ele vai passar pra cá formando aí, ó alimentação 12 volts não sei se deu pra entender bem mas é mais ou menos isso entrando aqui, ó energia alternada nesses dois pontos quando a senoide tiver em nível alto, né? vai conduzir pra cá quando for nível baixo negativo vai conduzir pra cá beleza? saindo daqui eu coloquei nessas duas saídas aqui pra dar uma estabilizada eu coloquei esses capacitores pra dar uma estabilizada no sistema, hein? depois da retificação ele sai, ó até contínua a energia só que não é 100% ela ainda tem uns eles chamam de ripples né? que é algumas oscilações ainda na energia então precisa do capacitor que o capacitor é como se fosse uma bateria mesmo pra dar, ó quando eu tiver esse buraco vamos dizer o buraco ali do ripo ele vai preencher isso aí tudo em frações de milissegundos, né? pra sempre sair a energia contínua saindo aqui dos capacitores eu liguei esse esse colherzinho aqui pra refrigerar e na saída aqui do positivo eu coloquei esse esse resistor pra digamos que aqui a saída é 12 volts eu vou colocar aqui o resistor ele é 3 ohms esse aqui se eu não me engano é 10 watts pra que que serve esse vamos desenhar aqui pra que que serviria esse resistor caso tem alguma a bateria esteja muito descarregada e você vai ligar o carregador aqui ele estiver puxando muita corrente pra não forçar tanta a ponte de diodo ele ele dá uma quebrada nessa corrente pelo resistor e ele dispersa em forma de calor por isso que ele tem essa louça aqui e não judia tanto da bateria também porque a bateria estando você carregando ela muito rápido você acaba estragando ela você tem que carregar lá aos pouquinhos quanto mais lenta for a carga da bateria melhor vai ser beleza e também uma vantagem é que eu posso encostar um um pó no outro ele dá até uma queda de velocidade que pode ver aqui ó o colher gira mais devagarzinho ele vai esquentar o resistor e não vai queimar a ponte de diodo beleza agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui a tensão de saída em vazio e com a bateria conectada ele carregando aí galera eu liguei aqui ó tá em vazio aqui tá só a fonte ligada aí ó a base de 13.8 aí a a tensão agora eu vou ligar aqui na bateria essa bateria aqui vamos medir quanto que ela tá dando deixa eu só enganchar aqui botei aqui ó ela tá dando 12.22 eu já tinha deixado ela carregar um pouquinho 12.21 vamos ligar aqui acabei de ligar você percebe que baixa um pouquinho a velocidade do do cooler né porque força né vai agora começou a entrar energia na bateria pode já dar 12.22 né ó 12.25 26 você vai deixando aqui daqui a pouco ele vai aumentando ó ele vai daqui a pouco ele vai passar pra 27 28 né ele tá indo é um carregadorzinho mais fraquinho né por causa do meu transformador não é um transformador top né é fraquinho mas se você deixar aí sei lá 2, 3 horas aí dá uma carga boa na bateria aí de ou mais até né uma carga lenta aí que é uma carga mais desejada pra bateria né no meu caso é que eu tenho os carros às vezes eu deixo parado esqueço a bateria ligada e acabo acaba descarregando pra mim é vantagem é ter um carregador desse daqui às vezes eu vou deixar carregando aí pra mais tempo aí pra ter uma carga lenta né e já quebra um galho danado aí ó já tá postando pra 12.27 ó já vendo eu vou desenhar no papel melhor aqui o esquema pra vocês quiserem fazer é fica mais fácil e essas peças aqui eu achei em em placas antigas aí placas velhas aí fiz os testes nos componentes estavam bons a ponte a ponte de diodo não tem segredo de montar você vai pegar quatro diodos apontando as quatro faixinhas pra cima tá vendo do jeito que tá aqui a entrada do meio entre as duas aqui ó entre esses dois aqui é a entrada do transformador a de baixo que não é da faixinha é o negativo e o que é a faixinha é positivo beleza galera qualquer dúvida aí deixa nos comentários aí aí galera dei uma melhorada aqui no desenho mas então aqui ó as duas bovinas ligadas em paralelo eu vou ligar no meio da ponte de diodo aqui ó vai ser retificado depois retificado vai passar pelo capacitor negativa direta da bateria e o positivo eu passei pelo resistor se você quiser uma carga mais rápida você pode retirar esse resistor aqui tá é opcional eu decidi deixar pra ter uma carga mais lenta e melhor tá então é isso aí não tem muito segredo não montar aqui ó essa aqui é uma ponte de diodo com o diodo 4007 mas se você tiver uns diodos mais parrudão aí é melhor ainda ó tá vendo as faixinhas deles aqui ó o positivo entra por aqui desse lado e conduz pro lado da faixinha e o negativo é o contrário entra pelo lado da faixinha e conduz pro lado ele entra pelo lado da faixinha e sai pro outro lado que não tem a faixinha beleza galera desse aqui eu coloquei aqui uns uns capacitorzão mais parrudo que eu tirei de uma de uma placa valeu qualquer dúvida aí só deixar nos comentários falou tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri